Melhor que sombra e gelo na praia Naipe que só de ver de longe cê já sente Teu gosto de água ardente que fica pela boca Diz que é melhor sem roupa Quer dançar nesse embalo até o raiar do sol Um sabor de que não quero deixar pra depois Um cheiro bom de flow que cê exala Do espaço do paraíso e seja o que for Se esse é o precipício então vou me jogar Baby a luz da lua nos espera Vem cá fora pra tu ver o vento soprando na cara Baby não demore acende a vela Que o que a gente tem é gás pra nossa chama nunca se apagar Baby a luz da lua nos espera Vem cá fora pra tu ver o vento soprando na cara Baby não demore acende a vela Que o que a gente tem é gás pra nossa chama nunca se apaga Você se lembra do brilho que se perde com o tempo Nem me incomoda mas é que finjo quando tô bem A verdade é que não vamos solucionar Quer nada mal mas o mal teve Que tava ocupada mas nem lembra Fugiu degrau por degrau mas foi sem pressa E o que lido já foi até pior que você quer mais nada de mim né E sua criatividade foi cruel Nem me incomoda tão normal que nem tem bom senso A sua opção foi rasa mas tem contexto Oh baby é que eu só tava precisando mais Que eu gosto de tudo que a gente faz Quando se ri das idiotices que eu falo Oh baby é que eu só tava precisando mais Que eu gosto de tudo que a gente faz Quando se ri das idiotices que eu falo E ela curava os meus rainy days Que eu nunca encontrei alguém E ela curava os meus rainy days Que eu nunca encontrei alguém As rainy days Ela fala que eu sou cínico Pelo menos só quando eu tô bêbado É um caso clínico Duas cervejas geladas pra ver esse mundo acabar Ver essa cena passar Ela fumando e me olhando Sorriso de canta essa boca Menina pensando Caralho eu devia te valorizar Oh não E aí Eu vou te ver Eu vou te ver Eu vou te ver Obrigado.